Música Está sendo uma ação muito especial, de muita emoção, né? Vendo todos juntos tentando trabalhar para o bem da comunidade e é isso que a gente quer. Fornecer o melhor que a gente pode para os nossos pacientes. Música Então nós temos alunos envolvidos nesse projeto, no qual eles estão tendo a experiência de aplicar todos os conhecimentos que eles têm na teoria, na prática. Tendo a vivência de olhar para uma realidade que eles não estão acostumados. Então o crescimento desses alunos é imensurável. Música Que você sair do seu mundo e ver mesmo, e ajudar mesmo, é impagável. É um crescimento de alma, sabe? É um negócio que você evolui como ser humano. Música São as pessoas muito boas mesmo, muito legais. Eu gostei. Eu gostei. Porque aqui não tem esse tipo de atendimento. Trazer uma tecnologia, um acesso à saúde, de uma forma humana, com equipamentos como esses que a gente traz para cá, de alta tecnologia, o paciente nunca teve contato com isso. Muitas vezes ele não teve contato nem com um médico especializado na vida dele. Mãe, deixa eu me falar. O meu bebê é uma menina. A Natasha. Pronto. Ai, meu Deus do céu, não dá pra mim. Não, não tem jeito pra ela. Agora tá exemplo todo mundo da minha família. Música Música